Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, eu fui buscar strum pra pôr aqui na minha horta que eu reformei, gente. Aí gente, eu vi bastante coisa legal lá, eu filmei algumas coisas, é um sítiozinho, gente, onde o rapaz cria gado, ovelha. E essa planta aqui, gente, eu gostei muito, é uma planta que tem espinho. Aí o que é que acontece? Aí eu fui, eu trouxe pra minha esposa aqui, gente, o que é que acontece? Ela tem espinho, mas ela vai crescendo e eu vou arrancando os espinhos, porque eu achei muito linda. Na realidade ela é tipo de um mato, gente, mas eu gostei muito, ok? Gostei muito dela. Então gente, vamos lá ver como é que, como é que foi a minha passagem por esse sítiozinho lá. Vamos lá pro vídeo, vamos lá. Vim aqui lembrar o tempo de roça, eu vim aqui num sítiozinho de um rapaz buscar aqui um adubo pra minhas plantas. Aí eu deparei aqui, olha só, só que eu tava dando uma dica pra ele. Gente, essa inchada aqui tá muito em pé. Ele tem que comprar uma inchada da Tramontina 2.0, onde ela vem inclinada. Mas é gostou, gente, capiou? Olha, gente, isso aqui é uma mina, onde o gado bebe. Tá um pouco meio suja, mas é uma mina. Ela cria água ali, ó. E ela vem aqui, ó, desce limpinha aqui, ó. É que o gado pisa dentro e suja, né? Olha os bezerrinhos ali, ó. Aqui, ó, é a mina, ok? A mina e tem as piabinhas. Não é peixe grande, mas tem as piabinhas. Se a gente olhar, não sei se dá pra ver, ó. Olha aí, ó. Olha os peixinhos andando lá dentro daí. Vamos ver se vai ver. Olha aí, ó. Viu, ó. Olha lá, olha os peixinhos lá, viu? Olha só, gente, essa fruta aqui, ó, parece com giló. Tanto a folha como o fruto. Aqui as ovelhas, ó. Como é que chama? É, ovelhinha, ovelhinha. Vem cá, ovelhinha. Olha só. Olha só. Achei aqui. O dono aqui me deu uma banana, ó. Tirado do pé na hora. Banana vinho. Aqui, olha só. Dentro do mato aqui, ó. Vem subindo. Aí nós chegamos aqui, ó. Encontramos aqui com o pé de maracujá, hein? Olha quanta maracujá. Pequenininha, ó. No pé de árvore. Aí subindo, subindo, ó. Cheinha até lá em cima. Isso aqui é brabo ou é legítimo? É daquilo que chama de boi. De boi? Maracujá boi? É. Eu não conheço, não. É. Maracujá boi, acho que é a marca que dava no mato, né? É, é do mato mesmo. Não tem nenhuma madura, né? Tem nenhuma. Olha só, gente. Que legal. Quem ia gostar disso aqui era a minha esposa, certo? Muito linda. Olha aí. Que linda aí, ó. Olha só. Aqui dentro do mato. Olha aí, ó. Dentro do mato. Ali tem o pé de goiaba. E aqui, olha só que linda. A única desvantagem é que ela tem espinho. Vou levando um galhinho pra minha esposa, né? Se ela gosta aí, ó. Olha só que linda aí, ó. Maravilha aí, ó. Show de bola, né? Uma abelhinha. Olha só. Bastante maracujá mesmo. E aí? Ficamos... E aí, gostaram aí? Então, tá bom. Se vocês gostaram, essa é muito linda mesmo. Eu gostei. Tem uns espinhos, mas é só a gente cortando. Ok? Então, eu gostei muito. Então, ficamos por aqui, gente. O canal RoboZé tá começando agora, gente. Tem 10 mil inscritos. E conto com você pela sua inscrição, pra que esse canal cresça, tá bom? Forte abraço. Fui. Tchau, tchau, gente. Olha mais isso aqui que eu fiz. Tem um vídeo disso aqui, desse vaso que eu fiz aí, ó. Esse vaso que eu fiz aqui, pra minha esposa. É pneu com vaso de cimento. Tem um vídeo lá, tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau, minha gente. Até o próximo vídeo.